O endereço mais próximo, entrega mais rápida, condições mais facilitadas, você pode usar o seu fundo de garantia, tem sempre um pertinho de você, o Plano 100 vai realizar o seu sonho de uma vez por todas, sai do aluguel, esquece isso, você sonhou a vida inteira em ter o seu primeiro apartamento, ter o seu primeiro imóvel, essa é a oportunidade, a Rossi está te oferecendo e a gente vai falar agora do Plano 100 Pirituba, é Montana Gardens, avenida do Anastasio 2409 com a avenida Mutinga, você tem acesso fácil, as duas marginais, futuro Rodoanel está ali pronto, próximo, Rodovia dos Bandeirantes, avenida Mutinga, próximo ao City América, avenida Raimundo Pereira de Magalhães, comércio é farto naquela região, tá? Você tem o Big Candia, o Extra, você tem locomoção fácil, quer dizer, ônibus fácil para qualquer lugar também, você tem na área de lazer do Montana Gardens, churrasqueira, playground, salão de festas, grande praça central, um convívio fantástico, assim, muito verde para você e sua família morarem muito bem. Agora, o melhor de tudo é o seguinte, são três dormitórios com varanda, uma ou duas vagas na garagem, vai conhecer o apartamento modelo decorado e vai mudar em 2001, em agosto de 2001, dá para você se programar tranquilamente, tá? E o saldo financiado pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Então vai conhecer o Montana Gardens, fica em Pirituba, na avenida do Anastácio 2409, com a avenida Mutinga, três dormitórios, com varanda, uma ou duas vagas na garagem. Você vai ter um endereço próximo, você vai ter entrega mais rápida, você vai ter condições facilitadas, você vai poder usar o seu fundo de garantia, é o Plano 100 Pirituba, esperando você para você realizar o seu sonho, tá? Incorporação e construção, você já sabe que é da Rocha Residencial Vendas Itaplan, o telefone é o 3782-0100, 3782-0100, tem o plantão das 9h19 esperando você, mude já, realize o seu sonho, Plano 100.